Nagi, agora eu tenho medo disso aqui, eu fico tirada, essa é a minha mão bem, eu envolvo e fico no meio dele, a minha mão volta, eu derrubo, seria o iri e nagi, ura, nagi, agora eu tenho medo disso aqui, eu fico tirada, essa é a minha mão bem, eu envolvo e fico no meio dele, a minha mão volta, eu derrubo, seria o iri e nagi, ura.